Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um projeto super fácil. Vocês sabem que eu adoro esses projetos fáceis, mas que no final das contas saia um resultado fantástico, né? Então é o caso desse passo a passo hoje. Se por um acaso você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu joinha e se inscreva no canal, porque assim você não perde nada. Eu amo as lanternas, eu acho que elas são super versáteis e eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje. Vamos lá então ao passo a passo? A lanterna de hoje também é muito fácil de fazer e vai ficar linda, tá? Então nós vamos precisar de oito pedaços. Aqui eu tenho de 18 centímetros e quatro pedaços de 25 centímetros. Vamos precisar também de uma base. Eu tenho essa daqui, que é uma madeira de pinho, mas se você tiver MDF também funciona direitinho. Ela mede 22,5 por 22,5 e aqui ó, dois centímetros, tá bom? Essas madeirinhas também a mesma coisa, dois centímetros. Depois que a gente corta a madeira, ela fica com umas lasquinhas, né? Então você vai pegar a sua lixa e vai lixar pra dar um acabamento legal, tá bom? Vamos precisar também da cola pra madeira e eu vou usar a parafusadeira aqui, mas você não se apegue a esse detalhe se você não tiver a parafusadeira, porque martelo e prego vai funcionar do mesmo jeito, tá? Você vai conseguir atingir o mesmo resultado e martelo e prego todo mundo tem em casa, né? Depois que você deixou as suas molduras secar direitinho, né? Nós temos aqui ainda quatro pedaços e agora nós vamos colar esses quatro pedaços dessa forma aqui, ó. Então você coloca um aqui, outro ali e depois na parte de cima. Vamos lá? Agora que a nossa moldura aqui já está sequinha, vamos pegar a cola quente novamente. e vamos passar aqui nessa base toda, tá? Passa direitinho, pode espalhar com o dedo também. Agora que nós passamos a cola, nós vamos colar aqui na base. Só tem cuidado pra na hora que você você for colar, né? Verifica todos os cantinhos, se tá de acordo com o seu gosto, tá? Olha todos os ângulos. E agora nós vamos esperar secar um pouquinho. Agora que a nossa lanterna já está seca, é hora de colocar os parafusos ou os pregos. Eu vou colocar dois aqui, dois aqui e um em cada lateral, tá bom? Olha só como ficou a nossa lanterna. Se você não quiser pintar a sua lanterna, seu projeto já está concluído, né? Você já pode parar por aqui. Mas eu vou pintar a minha. Hoje eu escolhi passar uma cera porque eu quero que a madeira fique aqui um pouco mais escura, tá? Essa aqui é uma cera de abelha. Você usa o que você tiver na sua casa, tá? Pode ser um verniz que tem uma cor, pode ser betume. Aí você pode pintar da cor da sua preferência, tá? Aqui na minha casa eu vou fazer dessa forma. Eu tenho até um vídeo onde que eu falo sobre os vernizes e as ceras que eu tenho, tá bom? Mas você não se apega a isso não. Qualquer cera dá certo, betume ou, né? Pintar de preto, branco, verde. Aí vai do que você quiser fazer aí pra sua casa, tá bom? E assim ficaram as minhas lanternas. Eu fiz três em tamanhos diferentes. Você também pode fazer o conjuntinho. Se você quiser fazer uma grande e duas do mesmo tamanho, fica super interessante. Você também pode arrumar as lanternas de várias formas na sua mesa. Aqui eu acrescentei essa folhagem só pra vocês terem uma noção de como fica legal e de como as lanternas são super versáteis. Ao invés de colocar uma vela, eu coloquei três velas em tamanhos diferentes. Vocês estão vendo que dá pra brincar aí demais com as lanternas, né? Decorar de várias formas. Com certeza, se você fizer pra sua festa de casamento, você vai economizar um dinheirão e você também vai poder customizar de acordo com a sua festa. Vou falar pra vocês, né? A altura que ficaram as minhas lanternas. Então, essa daqui, ela ficou com 27 centímetros, essa daqui 32 e essa daqui 38. Eu já ensinei aqui no canal a fazer várias outras lanternas, então eu vou deixar no card aqui acima a playlist, tá? E se por um acaso você não quiser fazer lanterna, essa playlist tem vários outros projetos que também são super fáceis. Eu tenho certeza que pelo menos um você vai encontrar, tá bom? Também fica perfeito pra você decorar a sua mesa de jantar. Olha só que lindo que ficou aqui. Sinceramente, é muito amor pelas lanternas. Gente, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Essas lanternas, elas são muito fáceis de serem feitas. Espero muito que vocês possam aproveitar aí na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo. Se inscreva no canal porque assim você não perde nadinha. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus